galerinha eu tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui isso aqui esse é um vídeo é um pouco um pouco bom porque eu mostrar esse hot news aqui pra quem conhece esse é o hot news epic show que é lá do beto carreiro word em pen santa catarina eu também já fui nesse nesse parque é bem legal vou mostrar o vídeo pra vocês aí ó E aí O que é isso? O que é isso?